Toda vez que ela chega no party, as amigas tá que tá Ela desce, ela sobe, ela não quer mais parar E aí, Kessley do Martins, para pra ela, consegue que ela gostar Esse é o Alfa, MPC, não tem pra ninguém, tá? Faz e botado, que vem! E aí, toda essa outra parte tá te olhando Vamos, novinha, que eu vou te dizer Eu quero ver, quero ver, quero ver Tu não posso subir, tu não pau descer Eu quero ver, quero ver, quero ver Tu não posso subir, tu não pau descer Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver, quero ver Tu não posso subir, tu não pau descer Vai lhe levantar, vem lhe levantar Desce jogo, limpina na rabeta Vai lhe levantar, vai lhe levantar Caramba! Oi, vai lhe levantar, vem lhe levantar Quando tu tá deprimida, tu pode falar que que tira a tua manga Tu abre pra quem? Tu se abre pra quem? Fala! Tu se abre pra quem? Fala essa porra que eu gosto de ouvir, quanto mal você geme Tu toma né, toma né, toma né, toma né, toma né, toma né Fala essa porra que eu gosto de ouvir, quanto mal você geme Tu toma né, tu abre pra quem? Fala! Tu se abre pra quem? Fala! Tu 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 se abre pra quem? Fala essa porra que eu gosto de ouvir, quanto mal você geme Tu toma né, 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 toma né Aí! Pega a referência, mas não copie o tema não, filha da puta É, essa é, sai o horário da noite E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Quando o PH seca nós no YouTube fudeu